Três partes, e agora sim galera, vocês estão preparados? Porque eu tô! E eu vou mostrar pra vocês agora o primeiro animatronic, fechou? Então vamos lá, olha só aqui, o primeiro animatronic que eu vou mostrar... Hummm, o sorteio aqui é o... Canal, e por isso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal. É, consegui dar um zoomzinho aqui na cara, ó, 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 ó. Geeks, muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes de eu explicar o que a gente vai fazer nesse vídeo, eu quero que vocês prestem muita atenção na nossa mensagem, por favor. Galera, ó, já deixa aí você aí que tá assistindo Você mesmo aí que tá assistindo Você, olha aqui no fundo do meu, vou chegar Vou dar zoom, olha aqui no fundo dos meus olhos Aqui, ó, deixa o like no canal Se você for novo, ah, falei errado Deixa o like no canal pra fortalecer os vídeos E se você for novo no canal, já sabe Clica no botãozinho vermelho de inscreva-se E ativa o sininho das notificações Pra você nunca perder Nenhum vídeo incrível Que nós vamos trazer pra vocês aqui Nesse canal, seja de FNAF Ou seja, de qualquer outra série Como Guerra Mundial Z ou uma nova série Que estamos programando Ah, vai ser muito bom Quem sabe tenha um Dois aí de uma série maravilhosa Que já tivemos esse ano E galera, também quero avisar vocês que nós temos Dois vídeos todos os dias, o primeiro vídeo Às uma da tarde e o segundo vídeo Às oito da noite, fechou? Galera, então estamos aqui Vocês já leram no título? Já sim, eu sei que vocês leram Eu sempre leio os títulos também Antes de começar qualquer vídeo Afinal de contas Se o título não for chamativo Eu nem clico naquele vídeo Ah, é E ainda fiz uma riminha Que divertido Bom Nossa, eu continuei rimando Eu sou muito Eu sou Sou muito rimador, meu Muito rimador, velho Igual remador De 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 canoa Que adora Remar Com remador Geeks Estamos aqui nessa vilinha Abandonada Eu confesso pra vocês Eu nunca tinha visto, tá Essas Essas casas Diferentonas aqui Abandonadas Eu nunca tinha visto E eu achei que era o cenário ideal Pro que a gente vai mostrar hoje, galera Porque hoje Nós vamos mostrar a nova Adam Com os novos animatronics Que não é dessa vez Não é do Danny Fox Porém, é uma nova Adam Que eu encontrei na internet Com os animatronics de FNAF 3, família E vocês sabem Que é Fright, tá A Pizzeria Fright Que na verdade Era atração de terror No FNAF 3 E passa 30 anos 30 e poucos anos depois Então Eu achei que o cenário ideal Era realmente mostrar Nessa vilinha Abandonada Aqui Rapaz É macabro Aqui a parada É macabro, galera Então Agora que eu falei Eu quero já fazer esse vídeo Não esquece do joinha Eu vou Eu vou falar sempre Não esquece do joinha Que ajuda demais Só que assim Geeks Não só eu vou mostrar A adora pra vocês Como nós primeiro Temos que achar ela por aqui Eu sei que tem algum baú Por aqui Tá Algum baú por aqui Que não é esse Que tá na minha mão Obviamente Que tem sim Todos os animatronics Que eles adicionaram aqui Tá E Mano Olha essa vila, família Se não combina, cara Eu não sei o que combina Ai, um gatinho Que legal Então O Minecraft Windows 10 Ele tem coisas muito interessantes Que francamente Eu achava Que não teria Como por exemplo Essas vilas Essas vilas abandonadas Pode ser que tenha No Minecraft De Java Mas eu não cheguei A encontrar Fechou Então Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nessas casinhas Aqui Não Tem baú Pelo menos, né Já é algum avanço Deixa eu ver aqui Ok Aqui em cima Aqui em cima Eu acho que não vai tá Ah, não Ok 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 E essa daqui Simona Ah Ah Cadê Tenho certeza que tem Giggs Cadê Pelo amor de Deus Não é possível isso Já passei naquela casa ali Depois eu vejo Aqui eu já vim Já, certo Ok Ah Piada boa galera Ó Tá vendo esse sininho aqui ó É o que vocês tem que clicar No sininho de notificações Mano Eu já vi nessa casa aqui Ah Tem um barril aqui Deve tá aqui Família Eu tô perdido Cadê meus animatronics Ah Tá aqui Tá aqui galera Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Mano Vamos mostrar pra vocês Vai ser legal demais Giggs Vocês sabem Certo Que esses daqui São os animatronics De FNAF 3 Certo Que é o Five Nights at Freddy's 3 Que fica naquela Pizzaria separada Que ela na verdade É uma atração de terror E isso é muito interessante Porém Diferentemente das adas Do Danny Fox Esses animatronics aqui Eles não são feitos Com cubinhos Eles são feitos Com polígonos inteiros O que deixa os animatronics E os modos Muito mais Realistas Tá E eu Essa adas eu consegui Grazer ao Manu Lock Agradece ele lá No canal dele Eu gravei com ele Essa mesma adas Só que lá Ele Nossa Fez uma maçaroca Que ele misturou Um monte de coisa Ficou bem legal Basta lá galera Que eu explico várias coisas De FNAF Do vídeo dele Se você não viu Vai ver Vai ver Que vale a pena Geeks Confia em mim Família Bom deixa eu ver Se o dia tá passando Eu acho que tá Eu vou travar o dia galera Porque eu tenho medo De gravar coisas de FNAF A noite Sem brincadeira Nem eu tenho medo mesmo Então vamos começar aqui Então Tá Eu vou deixar o Springoso Por último Vocês sabem porque O Springtrap Ele é o homem Por trás do ruim Na verdade é o coelho Por trás do ruim Agora né Porque afinal de contas Ele virou um E galera Nessa ado aqui Nós não temos blocos Tá Vocês podem até dar uma olhadinha Aqui ó Eu não cheguei a ver Nenhum bloco novo Adicionado Nem nada Eu só vi realmente Os animatronics Que fica muito mais simples De mostrar no vídeo Porque cara Já teve vídeo de ado Que eu tive que dividir Em três partes E agora sim galera Vocês estão preparados Porque eu tô E eu vou mostrar pra vocês agora O primeiro animatronic Fechou Então vamos lá Olha só aqui Primeiro animatronic Que eu vou mostrar Hummm No sorteio aqui E é o Ah Phantom Chica Vamos dar uma olhada Caraca Olha o modo dela Mano Tá per... Olha isso Tudo queimadinho Tá perfeito Olha aqui galera Exatamente aquilo que eu falei Diferentemente Dos animatronics Do Danny Fox Esses daqui Eles não são cúbicos Eles não são quadriculadinhos Cara Mano Olha a quantidade de detalhes Que da hora Véio Mano Olha Eles tem a caixa torox Da isso que eu tava querendo ver E as patinhas dela Aqui embaixo Vamos ver Que isso Ixi ficou doida Que isso Cara Phantom Chica Galera Vocês sabem Os Phantom Eles são inspirados Nos primeiros animatronics E também Alguma parcela Dos toy animatronics Porque Se passa 30 anos depois E eles falaram Não Eu não sei Quem foi a brilhante A mente brilhante Que falou assim Mano Eu acho que é uma boa ideia A gente pegar essas lendas urbanas Que não são lendas urbanas A gente eventualmente descobre Esse final Seis Certo E vamos abrir uma Sei lá Uma franquia aqui Que conta a história Entendeu De coisas Fantasmagóricas É Brilhante ideia Aí eles pegaram Os animatronics Que fizeram E deu nisso daí Mas é de boas Vai Vamos lá Mango Caraca Olha essa Mango Família Que medo Mano Mas ela tá muito boa Vem cá Volta aqui Dá beijo Dá bracinha Aqui Não olha pra mim Assim desse jeito Mango Não olha pra mim Assim Mango Não olha pra mim Assim Dá medo Sai fora Que medo Sai fora Não é que ela olhou mesmo Giggs Temos aqui A Phantom Puppet Uau 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 Pera aí Meu Deus do céu Que bacana Olha pra mim Olha como é que ela anda Mano Tá muito da hora Véi Vamos começar Aqui ó Phantom Freddy Cara E aí Phantom Mano Ele é pernete Como é que ele anda Vá andar aí amigo Deixa eu ver Ele anda pulando Ah Não vai andar agora É Eu achei que ele andasse pulando Ia ser mais interessante Faria mais sentido Né Phantom Foxy Mano Phantom Foxy Mano Olha o olho dele Véi Meu Que isso cara Cara Que assustador E aí Phantom Tudo bem mano Olha como ele anda Ele anda muito estranho Cara Mano Olha isso Pera 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 Será que ele Aldeão Será que eles atacam Deixa eu ver aqui Ó o Phantom Ó o Fred Ó o Fred Meu Deus Olha isso Que isso cara Vou botar vários aqui ó Vamos ver o Fox atacando Como é que ele ataca Ah ele mexe loucamente a cabeça E vai querer atacar Aqui ó a Chica Vem Chica Ataca esse daqui Cara é bem legalzinho Mano Caraca Puppet você ataca Em tese não era pra ela atacar Mas ela ataca né Ah saquei Tá e cadê a Mango Que tá por aqui Mango Mango Não tem problema Eu spawno outra Vamos ver como é que ela vai atacar Putz Que isso véi Mano Você viu que animação bizarra Olha aqui Meu Deus do céu Se eu vou sair daqui E temos um por último Phantom Balloon Boy Que eu te odeio Eu não botei você na série De propósito Quem atacou Eu não consegui ver Pera aí Vamos vir aqui Eu não consegui ver Pera aí Bota aqui o Balloon Boy Ah tá Ele ataca Nossa Ele deu uma pescoçada Vem Que que é isso Família Bizarro demais Porém galera Eu achei que essa Adam Por não ser Aquelas quadradinhas Eles conseguem dar um teor Muito mais Fantasmo agórico Afinal de contas São Phantoms Muito mais Fantasmo agórico As animatronics Dando um realce Boa Caso alguém queira Fazer uma série De RP aí De Five Nights at Fiernes Manos Já tem tudo galera Já tem mapa Já tem animatron Já tem Adam Já tem amigo Já tem o Akira De rodando Mano Tá safe demais galera E eu vou encerrar O vídeo por aqui Porque eu acho que Eu já mostrei tudo Já começa até a lagar De tanto modo que tem Vou me afastar um pouquinho Aqui Geeks E manos Eu acho que eu vou Me despedindo de por aqui Nossa eu tô até caguejando Geeks Muito obrigado pela sua companhia Tamo junto Forte abraço Deixa o like Valeu E fui Eeeeee 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma